O MMA Bootcamp é uma inovação da Academia Coliseu. Nós trabalhamos por mais de um ano desenvolvendo uma metodologia de treino revolucionária. Essa modalidade em grupo envolve movimentos técnicos de MMA com diversos exercícios que trabalham todas as valências físicas, como força, resistência, cardio e mobilidade. O nosso treino se inicia com uma parte onde a gente foca no aquecimento do corpo, onde utilizamos exercícios de mobilidade, de alongamento, exercícios que elevam a temperatura corporal. Após essa parte de aquecimento, fazemos técnicas de artes marciais, alguns exercícios específicos de lutas. Após essa parte específica das artes marciais, treinamos um pouco de força, treinamos exercícios para trabalhar no sistema cardiovascular, sempre respeitando a intensidade de cada aluno. Intensidade, sobrecarga, cada um no seu limite. A importância de ter essa ferramenta monitorando nossos alunos durante todos os treinos nos permite obter resultados reais, avaliando assim o esforço de cada praticante, podendo orientá-los de uma forma segura e mostrando ainda mais o caminho para potencializar os seus resultados. E aí Legenda por Sônia Ruberti